Música Olá galera, está no ar o SHOW em HDTV em High Definition Vocês estão refagando que agora a tela está demais, né gente? Está linda Está linda demais Gente, está super legal Sem explicações High Definition Então, cenário novo Câmera nova Câmera nova E sua imagem E sua imagem mil vezes gelha E agora eu vou mostrar a vocês Com que câmera a gente vai gravar agora Que agora a gente está com HDTV E aí 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 fala das fofocas e agora vamos às nossas notícias do dia e o programa como você sofre modificações dos apresentadores vão virar repórteres e vai ganhar novo cenário tudo porém tudo por causa da baixa audiência porém Julieta Guzmão e Silvia Araújo foram elogiadas e o show do Urcão agora também será exibido nas madrugadas e tudo isso por causa da escolha de Lucas Freitas coisa que ele ele diz que quem que quem fica acordado tem insônia na madrugada não tem nada de bom para assistir a gravação do dono do poder ocorre em uma fazenda de verdade com um elenco enorme como por exemplo Pedro Freitas, Luiz Guilherme, Ana Maria, Juli, Luisa e Bernardo eu gente infelizmente o nosso programa foi muito rápido hoje nem vi o tempo passar mas infelizmente o nosso programa tem que terminar e agora tchau obrigado pela sua audiência e até o próximo é show E aí Tchau O que é isso? O que é isso?